Fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o tio Blinder e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o novo game Wicked Forest 2 Um jogo que vai ter lançamento tanto para Android como para PC também, na Steam Bom, o game tá muito fera e tá liberando gameplays ali direto A desenvolvedora dele é a mesma do Barren Roads, jogo lançado ali para PC que vai lançar em breve para Android O Wicked Forest vai ser um game bem parecido com o DayZ de PvP Onde a gente vai ter várias armas para poder matar os mais diversos inimigos em meio ali a um apocalipse zumbi O game vai ter a visão em terceira pessoa que lembra também o DayZ E as armas dele vão ser bem parecidas com o DayZ A questão de construção do game também vai estar presente, eu achei bem interessante A gente vai poder fazer várias casas dentro do jogo e vai poder construir também ali fortalezas E os players vão poder invadir elas, no caso, isso daí eu achei a ideia mais fera Porque poucos jogos ali para Android tem essa parada de invasão de casas E isso daí vai diferenciar Wicked Forest 2 de vários outros games A desenvolvedora dele falou que a data de lançamento dele ainda não foi divulgada Mas tem muita gente falando que ainda vai ser nesse ano Bom, eu espero que sim, mas não é nada confirmado No game a gente vai ter várias armas, desde pistolas, rifles, vai ter também armas melee O que eu achei bem legal e vai dar para o player interagir bastante ali com o cenário com essas armas A gente também vai conseguir craftar algumas armas, como por exemplo, arcos e flechas Algumas armas melee E também vai dar para fazer ali aquelas ferramentas iniciais Como picareta, machado, etc O game vai ter a ideia da fome também, que deixa um pouco mais tensa a sobrevivência E o mais fera de tudo é o multiplayer A gente vai poder logar em servidores ali totalmente multiplayer com o PVP liberado E se a gente matar um player, a gente vai poder pegar todos os itens dele Então vai ser bem interessante, principalmente para jogar em clã Quanto para jogar ali contra outras pessoas ao longo do servidor O game está com essa ideia e eu achei muito top Coisa mais fera ainda vão ser as cidades que estão previstas no game Então a gente vai ter ali algumas cidades que vão possibilitar a gente lootear ali Pegar novos itens, o que eu achei também fera demais Bom pessoal, bora esperar para ver quando que o Wicked Forest 2 vai estar lançando A gameplay que eu estou passando aí de fundo é dele Vocês podem ver que o gráfico não é tão ruim não E está com uma jogabilidade bem legal Com aquele esquema mesmo em terceira pessoa Lembrando bastante a visão do DayZ Então bora esperar que o game está muito fera Assim que tiver mais novidades Eu vou deixar o link ali para vocês na descrição No caso do site Ou para pegar o pré-registro do jogo, beleza? Um grande abraço aí a todo mundo É nóis e eu te vejo no próximo vídeo